Patio Bito, Patio Bito Salve, salve galerinha, chegamos aqui ó, máquina lotadinha galerinha Nossa, mas aqui não vem nem que eu queira né Colocaram ferrado do lado do Vamos ver aqui como que tá aqui, a máquina aqui Deixa eu ver se você pega esses vintão aqui Pegou Aqui tem um caindo, ó, poderia jogar nesse, mas não vou, vou jogar naqueles lá de cima Pra ver se, ah, mas tá tudo imprensado galerinha, ó, nem mexe Nem mexe, galera Vamos tentar ver se Não Mas tá fraca? O pessoal diz hoje tá cheio, mas daí eles enfraquecem, né galera Nem sempre o cheio é bom, galerinha Vou tentar jogar por trás da cabeça uma garra lá Não consigo, ó, tá tão cheia, tão cheia, tão imprensada que eu não consigo Achar a melhor jogada aqui pra dar um encaixe Pra mexer com eles Vou tentar mexer nesse aqui, ó Só pela cabeça Isso, que daí vai frouxar aqui as lá, senão eu não vou conseguir tirar eles Deixa eu ver se eu não consigo derrubar esse verde agora, galera Se entrar uma... aí Aí Acho que agora é capaz dele Ah, se eu ia no outro, galerinha Eu ia no outro, eu não ia ir nele Agora aqui ficou ruim Vou ter que gastar trava pra tirar ele Eu ia ir nesse aqui Olha, não tem força, galera Deixa eu ver nesse branquinho aqui Ah, eu vou derrubar esses daqui, galera Vou derrubar pra mim chegar nesse rosinha ali, ó Nossa Agora eu vou descer o rosinha de qualquer jeito Se eu conseguir mexer com esse rosinha aqui Eu derrubo esse verde É que agora o verde imprensou no branco, ó Tá tudo imprensadinho Ó, esse aqui tava de pé Esse aqui é capaz de mexer também Vê se eu consigo mexer nesse rosinha Ó, agora caiu lá Agora eu vou ter que ir derrubando, galera Agora não tem muito o que fazer Vamos começar no verde Joguei errado pra variar, né Agora ele vem Ah, não acredito, galerinha Mas ele tá caindo aqui, não Ai, ai, galerinha Porque representa que tá fácil Vai ficar difícil Ah, não acredito que atravou A gente não adivinha, né Eu tenho que ir limpando agora aqui Pra mim tentar tirar Pra mim não ter tanto prejuízo, né Aí, ó A gente não adivinha, né Assim mesmo Aí eu dou risada Se eu jogar isso aqui, eu vou jogar mais dezão aqui, galera Eu tenho que tirar pelo menos mais um ou dois aqui Pra compensar a minha brincadeira Como a garra só tá erguendo reto pra cima Tem que jogar bem aqui na Que deu uma erguidinha Não pela bunda Mas aqui pela cabeça Pra jogar aqui pra baixo É bem aí, ó Ah, mas não erguei ele Ui, coisinha linda Ah, pô, Zé Vamos tentar Bom, vamos jogar ele aqui pra baixo Ver se vem, né Tudo que parece fácil, velho Hoje tá ficando difícil pra mim Hoje eu não estou para o jogo Nossa, olha aí, ó Agora eu vou tentar jogar nesse aqui, ó Se erguer esse aqui Eu acho que derruba esse ali Porque esse ali agora tá calçado nele Eu vou tentar Aí Nossa, calçou os dois, ó Calçou os dois, galerinha E agora, o que que eu faço? Será? Me dê uma opinião Eu tenho umas de dois aqui, ó Calcei os dois, galerinha Eu vou tentar Jogar esse cachorrinho em cima Não, eu vou derrubar primeiro esses dois aqui Tentar derrubar, né É, caiu um Pra livrar esse cachorrinho Porque senão não vai vir esse cachorrinho Eu acho Aí Agora eu posso tentar esse cachorrinho Esse aqui é bonito, galera Vamos jogar bem aqui, ó Pra escorregar essa garra aqui na cabeça dele Nossa, escorregou demais, galerinha Escorregado e volta Nossa, agora ele deu uma erguidinha, galerinha Eu acho que vem esse cachorro aí Ele é muito bonito Eu acho que vou tentar, galerinha Vou colocar mais vintão, galerinha Porque eu vou tirar mais uns dois ou três Que tentar, né Vou jogar aqui na cabeça desse Que esse aqui é pra deitar Isso Aí, ó Eu falei Eu falei que era pra deitar Vamos no No porquinho aqui Será que eu consigo livrar esse eletrônico, galerinha? Deixa eu jogar mais uma vez no porquinho aqui Tentar virar a garra Pegado só na cabeça No meio do pescoço ali, ó Pegou, pegou Tá bem aí, bem aí Nossa, aí Bora, vamos tentar Mexer nesse aqui, galerinha Pra mim chegar aqui, ó Deixa eu chegar nesse aqui, galerinha Eu invisto Vocês sabem que eu, eletrônico Jogar bem aqui, ó Pra garra descer Arraspando a cabeça dele Pra puxar Não tô tendo sucesso na cabeça Então vamos aqui pelas patas Eu acho que eu não vou conseguir Mexer ele daqui Opa, agora vai Nossa, não mexe, galerinha Tá bem imprensado tudo, ó A minha intenção era só derrubar esse pra cá, ó Só pra livrar o eletrônico, galerinha Mas não tô conseguindo Ah, agora vai vir Aí, ó Ah, não, galerinha Olha ali, ó Ah, deu Olha ali, galerinha Olha ali, galerinha Vintão foi, galera Tô tentando achar dinheiro, fica Eu falo pra vocês Caçadores de ursino não podem ver eletrônicos, galera Olha aí, ó Mais vintão, né Eu não sei como que é Aqui, olha que vai dar trava aqui mesmo Isso Vou tentar mexer nesse Preto aqui agora Isso aqui é grande, galerinha Nossa, agora nem mexeu Aqui ele tá bem no jeitinho pra sair, ó, galerinha Mas acho que eu vou ter que mexer nesse preto aqui Jogar aqui na bunda desse preto aqui pra ver Nem que eu tenha que pagar mais uma trava nesse preto aqui e ir nele depois Nossa Errei a jogada, galera Agora que eles lá vão livrar tudo, ó Agora pega onde que eu quero Isso, bem aqui atrás Nossa, ó Galerinha esquentou a... Esquentou a garra, galerinha Nem mexer não mexe agora Eu vou ter que tirar esse aqui, galera Nem mexer não tá mexendo, galerinha Esquentou a bobina Tem que esperar um pouco Porque se eu der uma trava aqui Na hora de trazer A garra vai bater O eletrônico vai bater ali Vai derrubar ele, galera Jogar um lixo aqui Não vai vir, galerinha Esquentou a bobina, eu tô falando Derreteu a bobina, galera Perdeu a força Assim mesmo Ó Perdeu a força, galerinha Esperar esfriar um pouco Pra daí jogar de volta Ó Nem mexe Mão nele aqui de volta, né Vai que Falta só o eletrônico Pra completar essa saga, né, galerinha Só mais esse aqui Daí a saga Vai ficar completíssima, né Muito top, né Mas não, enfraqueceu Tô falando Tive que apagar mais uns vídeos aqui Adivinha o que que saiu daqui Tá ladrendo todo Ah, vou comprar uma água agora Porque eu deixei mais um caindo ali, galera Acabou Tive que excluir uns vídeos aqui Pra abrir espaço, galerinha Não sei se vai pegar agora Deixei um caindo também Foi mais 20 fila, galerinha Foi mais 20 filas, galerinha Não, olha, tá imprensada mesmo Mas aqui, ó, galerinha Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tive que apagar o vídeo e não pegou Pegando, ó Mas eu tirei, galerinha Ai, ai Tem que comprar um celular com mais 128, não tá mais dando Valeu, galerinha Valeu, valeu Caçador de ursinhos